E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre aspectos gerais de um país muito interessante que é a Austrália, o sexto maior país do planeta, fica num continente chamado Oceania, aliás, a Austrália representa 90% de toda a Oceania e é um país muito interessante porque é um território que apresenta um dos maiores IDHs do planeta, ó, terceiro IDH, vamos lembrar que IDH é índice de desenvolvimento humano e é um indicador utilizado pela ONU para medir qualidade de vida, ou seja, as condições sociais na Austrália são bem interessantes, né, bem elevadas aí. E é um país que apesar de possuir polos tecnológicos, áreas de produção industrial, é um país que se destaca por ser um país primário exportador. Isso acaba com um mito que muita gente tem que fala que países primários exportadores são países subdesenvolvidos. É claro que as commodities, elas representam um valor baixo no mercado internacional, mas o grande segredo da Austrália está justamente na sua condição social. Ele é um país primário exportador, tem um dos subsolos mais ricos do planeta, é um país que produz muitos gêneros agrícolas, que tem grandes criações de animais ali, mas é um país que é um país primário exportador, só que a sua condição social eleva esse país a uma condição de desenvolvimento. E isso está muito associado ao seu processo de colonização, como eu vou falar daqui a pouco. Uma coisa interessante para a gente entender que a Austrália é um país primário exportador que já tem um mercado certo. O grande mercado australiano é o Japão. O Japão é um país que geograficamente está mais próximo da Austrália do que os seus colonizadores, que foram o Reino Unido, e é um país muito carente de matéria-prima. Então, boa parte da matéria-prima australiana tem mercado certo no mercado japonês. Então, ele é um país primário exportador, que tem um alto índice, um alto IDH, uma condição de vida muito interessante, uma condição social, que isso ajuda a justificar o seu desenvolvimento. Fisicamente, olhando no mapa que eu fiz da Austrália aqui, perdoem o desenho, a gente tem esse grande espaço, a Ilha da Tasmânia aqui embaixo, e esse é o espaço da Austrália. A porção central da Austrália é uma região de aridez. É uma área onde eu tenho climas áridos e semiáridos. Interessante a gente notar que a Austrália está no hemisfério sul, então a gente tem as regiões mais quentes localizadas ao norte, que são as áreas de menor latitude dentro da Austrália. Fisicamente, a Austrália é um território antigo, ou seja, predominam baixas altitudes. As maiores altitudes do espaço australiano estão concentradas a leste, que é a região chamada de Grande Cordilheira Australiana. Embora esse nome cordilheira são dobramentos antigos e não dobramentos modernos, é interessante a gente notar. Dessas cordilheiras nascem os principais rios da Austrália. Saem dessa cordilheira os principais rios que descem a sudeste, o rio Darling e o rio Murray. E esses rios são muito importantes. A maior concentração populacional da Austrália situa-se exatamente na porção sudeste, incluindo a sua capital, que não é Sydney, né? É Canberra, capital da Austrália, embora a Sydney seja a sua principal cidade na economia. Então, a população da Austrália se distribui pelo sudeste, principalmente no sudeste e nas faixas litorâneas do entorno. Um dos motivos está muito associado à questão climática e à questão da condição de vida. Quando os colonizadores chegaram ali, nesse espaço a gente tinha áreas de clima temperado, regiões com fornecimento de água, muito diferente da zona central. Então, a população acabou se distribuindo ao longo do litoral. Interessante a gente entender que a Austrália, politicamente, é uma monarquia parlamentarista. O que isso significa? É um país que tem uma família real e é um país que é regido por um primeiro ministro. Chefe de Estado e chefe de governo são diferentes. Essa família real é a família real britânica, o que mostra pra gente o processo de colonização foi feito pelo Reino Unido. A colonização da Austrália acontece pelo Reino Unido. Embora o primeiro-ministro australiano seja um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento local e do país, todo o país deve respeito à monarquia britânica. Isso mostra pra gente um pouco das relações entre a Austrália e o Reino Unido, que são relações políticas muito próximas. Vale lembrar que talvez um dos grandes segredos pra gente entender o desenvolvimento da Austrália é que ao longo da sua história, em um determinado momento, ela se torna uma colônia de povoamento. Toda a riqueza produzida dentro do território australiano não vai pra metrópole, pro Reino Unido. Fica naquele território. E essa riqueza vai gerando, vai distribuindo a renda naquele lugar. As condições sociais privilegiadas da Austrália têm uma grande base de explicação nesse passado histórico, onde a riqueza gerada fica dentro do território. Diferente de outros países que são colônicos, que foram colônias de exploração, por exemplo, o nosso, o Brasil. Beleza, pessoal? Até a próxima!